e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste, Pinui, Minas Gerais, transmitir por mais de cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pinui, da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é quarta-feira, vinte e três de janeiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Sancler, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Sancler, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Aulas da rede municipal de Piuí vai começar no dia quatro de fevereiro, afirma prefeito Deco. Prefeitura de Piuí agenda para vinte e três de fevereiro a entrega de quarenta e cinco moradias. Deputados do Partido Novo abrem mão de benefícios na Assembleia de Minas. Explosão em fábrica de fogos de artifício mata funcionário em Japaraíba. E o presidente Jair Bolsonaro diz que vai trabalhar para o Brasil ser exemplo para o mundo. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. No Jornal da Onda as notícias de agora são oito horas e trinta e um minutos e depois de uma grande expectativa por parte dos pais dos alunos da rede municipal de Piuí quanto a volta às aulas só depois do carnaval o prefeito Deco de Melo confirmou que vai manter o calendário já programado e iniciar o ano letivo agora no mês de fevereiro. Bem tivemos aí um probleminha técnico já resolvendo vamos ouvir a fala do prefeito Deco. Bom dia Edgar, bom dia Jornal da Onda, bom dia a todos ouvintes da cem ponto três. É com imensa alegria que eu venho aqui no microfone da cem ponto três. Bom dia Edgar, bom dia Roseli, bom dia Jornal da Onda, bom dia a todos ouvintes da cem ponto três. É com imensa alegria que eu venho aqui no microfone da cem ponto três, é falar sobre a decisão que nós tomamos ontem, né? E a união com o secretário do legamento, o secretário da educação, né? Com relação ao início das aulas, né? A recomendação da Associação Mineira dos Municípios, né? Foi decidida em assembleia que as aulas começarem só após o carnaval, quer dizer, só em março, né? Mas a gente já tinha essa programação de começar a nossas aulas dia quatro de fevereiro, né? E mediante essa reunião que nós fizemos ontem, acertamos que vamos começar em dia quatro de fevereiro, até pensando nos alunos, nos pais dos alunos, enfim, na educação em geral, né? Mas para isso nós temos que cortar na carne, eu vou ter que deixar de fazer vários eventos aí, né? Que a gente estava programado a fazer, vão priorizar a educação e a saúde aqui em Pioí. Então, mediante essa, essa, é, definição da ANM, nós vamos ser um dos municípios que vai começar as aulas em setembro hábil, né? Que é quarte de fevereiro, o estado vai começar dia sete de fevereiro, para a gente ter aí os duzentos dias letivos, com tranquilidade. Eu agradeço muito, né? A, a nossa secretária de educação, né? Agradeço a nossa secretária de planejamento, administração, né? Para que nos, o, o, ajudou, né? Nessa decisão aí. Mas, eh, quero agradecer imensamente a compreensão também dos pais, que muitas das vezes a gente toma as decisões, não é porque a gente quer, são as próprias circunstâncias que nos obrigam a fazer isso, né? Nós estamos lutando aí com essa falta de dinheiro, né? Que essa falta de repasse do, do, do governo, né? Mas, Piuí, com a gestão eficiente, nós estamos conseguindo ultrapassar essas barreiras, né? E quero agradecer novamente a você, Julgar, todos os da oportunidade, vindo pro profundo da cem ponto três, esclarecer a população, mais uma vez, das nossas decisões que eu acho, eu acho e tenho certeza que vai ser muito assertivo aí no futuro. Bom dia a todos. Agora são oito horas trinta e cinco minutos e a Prefeitura de Piuí programa para o dia vinte e três de fevereiro a entrega de quarenta e cinco casas populares. O Jornal da Onda conversou com o secretário de obras da Prefeitura, Edson Baiano, e com o morador que vai, que foi conhecer a sua futura casa. A Prefeitura de Piuí agendou para o sábado vinte e três de fevereiro a entrega das quarenta e cinco moradias do conjunto residencial Vicente de Paulo Faria dois no loteamento Novo Horizonte, no bairro Nova Esperança. O Jornal da Onda foi até o conjunto habitacional acompanhado do secretário de obras da Prefeitura, Edson Baiano. Segundo ele, faltava só a instalação da rede elétrica e que o presidente da CEMIG garantiu que o serviço será executado dentro do prazo. Estamos pretendendo praticamente oficializado e garantido para a entrega no dia vinte e três de fevereiro na parte da manhã. Estava faltando a rede elétrica, nós fizemos um ofício ao presidente da COAB, ao presidente da CEMIG e na quarta-feira eu estive em Belo Horizonte reunido com o presidente da COAB e ele se prontificou e na minha presença ligou para o presidente da CEMIG. E eles não garantiam o seguinte, pode marcar a inauguração para o dia vinte e três de fevereiro que a iluminação já vai estar lá. No mesmo dia que estava chegando de Belo Horizonte, chegando em minha casa recebi o comunicado da CEMIG que já tinha sido autorizado pelo presidente da CEMIG para o início das obras de eletrificação que será iniciado no dia vinte e oito de janeiro. Edson Baiano disse que das outras cento e trinta e três unidades que integram o plano habitacional do município de Piuí, trinta e oito serão iniciadas no mês de fevereiro. O secretário informou ainda que o município fez adesão para a construção de mais quatrocentas casas destinadas à população de baixa renda. Essas cento e setenta e oito casas, ela vem de um convênio com a parceria da Caixa Econômica Federal e COAB. Nós fizemos uma adesão para mais quatrocentas casas da faixa um. Essas quatrocentas casas já está sendo liberada, eh sessenta e oito que irá acontecer a licitação no dia vinte e oito de fevereiro. Essas pessoas realmente de baixa renda. Só porque é um programa de governo pra pessoas de baixa renda mesmo. Ah sim, então é só pra facilitar mesmo. Facilitar, entendeu? E isso nós estamos trabalhando em cima e correndo e como diz outro assim, com muito mais interesse, entendeu? Porque tem pessoas aí que a gente vê situação precária mesmo, precisando de uma moradia urgente. Durante a visita do Jornal da Onda, conversamos com o servidor público municipal, Otto Ferreira Rezende Silva, que pela primeira vez foi conhecer a casa em que vai morar. Bom dia e como que é pra você então estar vindo pela primeira vez na sua casa? Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes, eh tô muito feliz, né? Tô chegando aqui na minha casa pela primeira vez com você, né? E tô muito feliz, não ver a hora de tá passando pra cá, né? Tô saindo do localzinho, que é muito bom, que tô construindo lá um gasto de oitocentos reais, que vai me dar um alívio maravilhoso. Tô muito feliz. Sim, aqui vai ser, a prestação vai ser quase a metade do seu gasto hoje que você paga com a sua moradia, né Otto? Sim, a minha prestação vai ser inicial de 422 e aí é pro ativo, né? Aí vai, nossa, facilitar bastante e dá economia aí pro final do mês, né? Isso é muito bom. Sim, e você olhou aqui a casa, o acabamento, como você tá achando? Cê gostou? Gostei, tô muito feliz, né? É o acabamento muito bom, os materiais aqui e não vejo a hora, né? Só satisfação e alegria. A casa popular tem uma sala, dois quartos, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço e lazer. Duas casas são adaptadas com banheiro para deficientes físicos. Jornal da onda. Agora são oito horas e quarenta minutos, olha e mais um acidente foi registrado na tarde de ontem, aqui em Piuí, na rua Manuel Hermeto, no bairro Nova Esperança, envolvendo um veículo Gol e uma moto Bross. Segundo a polícia militar, a condutora do Gol, de sessenta e seis anos, relatou que conduzia seu veículo pela rua Manuel Hermeto, sentido centro-bairro. No cruzamento com a rua Rodolfo Morão, teve seu veículo colidido na lateral pela moto, conduzida por um homem de trinta e dois anos, que não obedeceu o sinal de parada obrigatória. O condutor da moto foi socorrido por uma unidade do SAMU, encaminhado ao pronto-socorro e após ser medicado, ficou internado em observação. Oito horas, quarenta e um minutos. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito, a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Sem ponto três. Oito horas, quarenta e um minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Um dia depois que mais de trezentos prefeitos aprovaram o adiamento da volta às aulas nas escolas municipais para depois do carnaval, a Secretaria de Estado de Educação do Governo de Minas anunciou a regularização dos repasses do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica aos Municípios. A Associação dos Prefeitos Mineiros, no entanto, afirmou que repasses continuam atrasados e mantém adiamento das aulas. Em respeito a toda comunidade escolar e ao compromisso com a educação de nossos mais de dois milhões de alunos, o governo de Minas Gerais, mesmo diante da grave crise financeira herdada de governos passados, manterá o início do ano letivo de dois mil e dezenove, no dia sete de fevereiro, em todas as escolas estaduais, diz a nota da Secretaria de Estado de Educação. O governo informou que a volta às aulas nas escolas estaduais está mantida para sete de fevereiro, já na rede municipal, pelo menos trezentas prefeituras anunciaram adiamento do ano letivo. A Associação Mineira dos Municípios rebateu a informação, a afirmação informou que o governo não fez os repasses devidos às prefeituras por meio do Fundeb. Mesmo com toda a pressão dos prefeitos mineiros em Assembleia Geral, nessa segunda-feira, além da presença dos gestores municipais na cidade administrativa, o governo de Minas Gerais voltou a confiscar parte dos recursos referentes ao ICMS e Fundeb desta semana, diz a nota da AMM. O vice-governador Paulo Brant disse que a decisão entre pagar os servidores ou fazer o repasse dos municípios será uma escolha de Sofia, expressão usada para designar uma atitude difícil de ser tomada e que faz referência ao filme de mesmo nome. Ainda sem anunciar uma definição sobre os pagamentos, ele afirmou que a resposta às prefeituras será dada até o fim desta semana. Oito horas quarenta e três minutos. Uma explosão no barracão da fábrica de fogos meteoro matou um homem na manhã de ontem em Japaraíba. De acordo com a polícia militar, a explosão ocorreu por volta das nove horas da manhã, onde era feita a manipulação de pólvora branca. Um funcionário da empresa de sessenta anos morreu. Ele era natural de Itapiraí, residia em Lagoa da Prata e trabalhava no local no momento do acidente. Ainda segundo a polícia militar, a área foi imediatamente evacuada e isolada. A perícia técnica, polícia de meio ambiente, corpo de bombeiros, equipe de fiscalização do exército brasileiro e ministério do trabalho estiveram no local. No último dia nove de janeiro, outra explosão foi registrada em Japaraíba. Três pessoas trabalhavam no local, porém apenas uma pessoa ficou ferida com queimaduras nas costas. Oito horas quarenta e quatro minutos. Uma chuva acompanhada de forte vento derrubou uma árvore no meio da pista da rodovia MG quatro três nove próximo à empresa ICAO em País. A polícia rodoviária e o corpo de bombeiros de formiga foram acionados e fizeram a remoção da árvore. Ninguém se feriu. Oito horas quarenta e quatro minutos, vamos voltar a falar de política. Os três deputados estaduais mineiros eleitos pelo partido novo protocolaram na manhã de ontem um requerimento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, abrindo mão de regalias da casa. A estimativa da bancada é de que serão economizados durante os quatro anos de mandato dos três deputados, mais ou menos setecentos e oitenta e dois mil reais dos cofres públicos. No documento, Bartô, Guilherme da Cunha e Laura Serrano renunciaram, renunciam o recebimento de auxílio moradia, cujo valor mensal é de quatro mil trezentos e setenta e sete reais setenta e três centavos e de ajuda de custo conhecida como auxílio paletó. O benefício equivalente ao salário integral de um deputado que está na casa de vinte e cinco mil reais é recebido antes do mandato se iniciar e também em seu encerramento. A renúncia desses penduricalhos foi uma promessa de campanha dos três deputados. Oito horas quarenta e seis minutos na sequência a cotação do mercado agropecuário. Oito horas quarenta e seis minutos. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica bebida dura, sessenta quilos, é cotada em varginha, quatrocentos e dez reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a duzentos reais e vinte e oito centavos. A roupa do boi gordo é cotada em Araxá a cento e quarenta e seis reais. As informações são do site Agrolink. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Oito horas quarenta e oito minutos. Em discurso curto e objetivo, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Suíça, os compromissos de campanha. O presidente se comprometeu a colocar o Brasil no ranking dos cinquenta melhores países para se fazer negócios, atrair capital estrangeiro, explorar recursos naturais, fazer as reformas tributárias e da previdência social, investir em educação, incentivar o turismo e manter a sustentabilidade do agronegócio. Segundo o presidente, seu esforço será para que o Brasil se torne um exemplo para o mundo. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre a preservação do meio ambiente e da biodiversidade com o necessário desenvolvimento econômico, lembrando que são interdependentes e indissociáveis, disse ele. No discurso, Jair Bolsonaro destacou ainda a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, abre aspas, o homem certo para o combate à corrupção e o combate à lavagem de dinheiro, fecha aspas, disse o presidente. Ao ser questionado sobre seus planos para a área, ele disse que Moro tem todos os meios para seguir o dinheiro no combate à corrupção e no combate aos crimes organizados. Agora são oito horas e cinquenta minutos, na sequência a previsão do tempo para Piuí e toda a região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Só em oito horas quarenta e nove minutos, nesta quarta-feira vinte e três de janeiro, a previsão para Piuí e toda a região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Probabilidade é de sete milímetros de chuva para hoje. A temperatura varia entre dezenove e trinta e um graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e sete a noventa e cinco por cento. As informações são do site Climatempo. Muito bem, são oito horas e cinquenta minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda desta quarta-feira hoje? Já é quarta? Quarta-feira. Mesmo? Já é quarta-feira. Está voando, né? É isso aí. Mas sim, é notícias interessantes e importantes para a comunidade de Piuí hoje, que foi aí a a tomada de decisão eh da prefeitura municipal em relação ao volta às aulas, né? A havia a preocupação muito grande de muitos pais até ontem à tarde diante da decisão da associação mineira de municípios, né? De vários prefeitos, inclusive o prefeito Deco estava nessa assembleia e decidiu o adiamento da volta às aulas, mas o prefeito não se rendeu aí a expressão da da associação e determinou aí a volta as aulas no prazo certo, ou seja, dia quatro de fevereiro. Então, isso de certa forma, como foi um clamor aí da população dos pais, vai facilitar muito a vida dessas pessoas, dos alunos, dos pais, muitas pessoas programam, né? Sim. As suas atividades profissionais e depois não tem como deixar o filho, com quem deixar o filho, né? E isso no caso afetaria também as creches municipais, né? Que estariam fechadas durante esse período também. Então, assim, resolveu a situação e agora os pais podem ficar tranquilos em relação a isso. É isso mesmo, é isso mesmo, nós recebemos ligações, né? Eh de mães preocupadas, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou deixar meu filho? Não tem com quem deixar mais um mês, né? Porque se fosse dois dias, três dias, mais um mês, então realmente seria muito complicado. Agora, por outro lado, os municípios ainda continuam com a corda no pescoço, né? Essa falta de repasse do governo, essa retenção dos recursos ainda é preocupante. Ainda há outro lado ainda do governo Zema que pegou o estado totalmente sucateado, né? Então, ele está numa situação delicada, eh o o vice-governador disse ou paga os funcionários, né? Ou faz o repasse para os municípios. É uma situação extremamente delicada e a gente nesse momento, a gente pede a Deus que ilumine, dê inteligência e sabedoria para os governantes, para que eles possam achar uma saída e resolver essa situação pra que a vida possa continuar normalmente. Oito horas e cinquenta e dois minutos, na sequência, tá chegando aí Raica Esposato e Rodolfo de Castro, eles vão apresentar agora o show da onda. Bom dia, Sancler, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Sancler, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Nosso muito obrigado pela sua valiosa audiência, acompanhando sempre o Jornal da Onda e a programação da Onda Oeste FM. A gente volta amanhã, na quinta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.